Você acha que o ser humano, que é possível um coração ser tão duro, que a pessoa passe por uma situação dessas e ainda consiga continuar uma vida cética? Ou não tinha alternativa para você? Porque alguém pode pensar assim, mas é claro, depois de passar por uma experiência dessa, qualquer um vai recorrer a Deus, qualquer um vai pedir misericórdia, o Senhor, até o mais ateu de todos, vai se voltar para Deus. Como que você interpreta esse contexto? Eu acredito que Deus, por amor, nos deu o livre-arbítrio. E baseado no livre-arbítrio, existem escolhas. As nossas escolhas são diferentes. A partir do momento que eu percebi que Deus me salvou, e o milagre não se restringe só a isso, porque eu levei 1 hora e 45 minutos para ser socorrido. E fui ser operado quase 12 horas depois. O neurocirurgião disse que a minha condição era praticamente nula, a minha possibilidade de sobrevida era praticamente zero. Mas a verdade é que eu me lembro o que o pastor falou para mim quando eu contei essa história para ele e disse para ele que eu acreditava que Deus não tinha sido responsável pelo meu acidente, mas que Deus tem o poder de transformar coisas desastrosas em coisas maravilhosas. Eu acredito que, sim, existem pessoas, eu mesmo presenciei, existem pessoas que têm o coração duro, que tomam o caminho inverso, que ao invés de agradecer a Deus, elas praguejam, dizem não. Que Deus é esse que permite que a gente tenha esse sofrimento? Mas a verdade é que esse sofrimento é produto do pecado, é produto de escolhas ruins feitas pela humanidade. Deus está aqui só para transformar as coisas desastrosas em coisas maravilhosas. E hoje eu sou tão mais pleno do que eu era quando eu curtia a vida doidada. Então, assim, para mim não havia outra opção porque eu coloquei minha vida nas mãos de Deus. O meu pecado seria muito maior se eu simplesmente mudasse de ideia.